E na última sexta-feira, o município de Nossa Senhora do Socorro também deu início às festividades juninas na cidade. Uma multidão se reuniu para celebrar a abertura do Forró Siri. Ao som de muito forró, a abertura dos festejos juninos de Nossa Senhora do Socorro encantou milhares de forrozeiros na última sexta-feira no centro histórico do município. A Praça Getúlio Vargas ficou pequena para a animação da galera que curtiu os shows das bandas Baú das Antigas, Cintura Fina, Anjo Azul, Fogo na Saia e Natan. A festa continua no próximo dia 8 no Conjunto Jardim, dia 15 de junho no Parque dos Faróis e nos dias 28 e 29 na Arena Siri, no Conjunto João Alves.